Oi, eu sou a Paulina do curso da Enfermagem do Nilins, cursando o primeiro ano e eu vou demonstrar para vocês como lavar as mãos da forma correta, porque estamos passando por um momento de epidemia e a lavagem das mãos previne 40% dos casos dessas transmissões. Comece então retirando qualquer adorno que você tenha. Abre a torneira, molhe as suas mãos e evite encostar em qualquer superfície. Feche assim. Flexione as suas mãos dessa forma, ensaboando. Em seguida, lave o dorso da sua mão dessa forma, entrelaçando bem os dedos. A outra mão também. Ponha o punho dos seus dedos na palma da sua mão e esfregue dessa forma as duas mãos. Pega o seu polegar e lave dessa forma assim. Com a ponta dos dedos, flexione no meio da palma da sua mão da sua mão. Em seguida, lave o seu punho, o seu pulso. Abre a torneira e vamos encher agora nessa direção a mão. Retire o papel e seque nesse sentido. E com papel toalha, fecha a torneira. Então foi isso pessoal. Eu espero que todos se atentem a isso e usem constantemente. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.